7x3 na tela, não é um 7x1, mas a Fantasy tá mandando bem demais na partida. E pra você de casa, que se pergunta, já temos a próxima semifinal? Temos sim, vai ser da equipe da Rã Sports, deixa eu só confirmar, mas vai ser da equipe da Rã Sports contra a equipe da Team Brave Soldiers. A TBS vai jogar contra a equipe da Rã Sports. Vamos vendo, novidade, sangue novo chegando aqui na semifinal. Faz tempo que a gente não vai errar Rã Sports às caras. Comprei conosco, o querido Hardzinho vai levar uma pinadeira. É 40 segundos de partida que nós temos na tela. O Maninho Hertz também vem tentando chegar junto. Já vai assistir o Smokes, olha só. Os tiros saindo ali no esboto, frente vai acontecendo. A eliminação do Maninho Hertz, que em seguida deve sair. Olha a terceira eliminação do Maninho Hertz para cima do Granda Full. Pode ser aquele 4K bonito, pode ser aquele 4K maroto, catito, gostoso da partida. Vamos vendo, o Maninho Hertz vai invadindo o bom site. Olha só, frente vai acontecendo. O Maninho Hertz vem marcando a quarta eliminação em cima da Dalíde. Será que vamos ser? Será que vamos ser? Nós tivemos, nós tivemos, um 5K do Maninho Hertz. Alguém segura esse garoto, porque ele brilhou fazendo o oitavo ponto nas mãos da fantasia.